É um dia marcante para a nossa população, porque através do projeto do deputado Pérex, ele está trazendo dignidade, está trazendo vida, está trazendo qualidade de vida para a população de Rio Preto da Eva. Através de cirurgia de catarata, através de cirurgia de carne crescida, que é o senso comum que uma população conhece. E através dessa cirurgia, as pessoas vão conseguir interagir com as suas famílias, com o mercado de trabalho e ter qualidade de vida. É importante para mim, é porque, moxa, né? Pela primeira vez que conseguir uma cirurgia para a minha vida, não dá muito ruim da minha vista mesmo. Tem muita gente que não tem condição de fazer uma cirurgia. Aí quando foi agora, minha filha falou, pai, vamos fazer cirurgia. Aí eu aproveitei, minha filha falou, quase cegou e piloto outro, sabe? E aqui está certo, no dia 2 de dezembro, se Deus quiser, eu estou aqui, às 8 horas da manhã, para me fazer a minha cirurgia. Muito obrigado pela essa atenção que está dando para a gente, oportunidade para nós fazer essa cirurgia, que nunca eu conseguia. Muito obrigado mesmo. Agradeço o deputado Périco, sempre olha sempre para o Rio Preto, junto com o nosso prefeito. E olha sempre para nós aqui, que nós precisamos de gente lá de fora também, para ajudar nós aqui também, né? Nossa palavra aqui é gratidão. Muito obrigada, deputado, a esse projeto lindo, maravilhoso, que faz a diferença na vida das pessoas. Rio Preto da Eva agradece. Rio Preto da Eva agradece.